Música Gente, mais uma receita Agora eu vou fazer um sabão de sal Que eu já fiz no canal Porém, vou fazer ele colorido como me pediram Não vou fazer verde, não vou fazer azul Vou fazer roxo Vamos ver se ele vai ficar roxo mesmo, né? Porque eu fiz o de bicarbonato E acabou ficando um verde musgo E não ficou um azul, assim como eu queria Só que eu vou fazer uma quantidade maior Porque a minha forma pequena Ela já afimbrou Então agora eu só tenho algumas grandes Ou maiores, né? Não são grandes, mas são um pouquinho maiores Que são essas daqui, tá? Então por isso que eu vou estar colocando Um pouquinho mais de óleo Então a receita vai ser 3 litros de óleo Eu já peneirei Vocês vão ver que tá sujo aqui Mas vou peneirar mais uma vez Porque esse óleo não veio tão limpinho Então tem 3 litros De óleo aqui Ok Já vou estar colocando aqui, olha 420 gramas de soda em escamas Em somente Dissolvida em somente 200 ml de água Em temperatura ambiente Tá? Ó Vamos dar envolvida aqui A gente colocando assim Uma fazenda em cima da outra Acaba não dando tempo de fazer A homogênea Uma palavra difícil Homogênação É isso Que tudo fique homogêneo Então aqui Eu tenho 150 gramas de sal Dissolvido somente em 100 ml de água Porém eu deixei ali um pouco mais de água Pra gente poder Se ficar assim um pouquinho E não fiz nada com água quente não, tá gente? Porque eu tô com muito calor E aqui no rio não tá fácil não Não tá pra brincadeira não Então vou colocar aqui o sal agora Dissolvido somente Ó Ainda ficou aqui, tá vendo? Mexer mais Pra que vocês saibam aqui Eu botei 200 ml, tá? Ó Eu não vou botar mais água Agora eu vou puxar mesmo Por que que ele ficou assim, André? Porque eu não botei água quente, gente Porque eu não tô aguentando Vocês devem estar escutando o barulho do ventilador Então não adiantou muito Adiantou sim Com certeza que adiantou Por que que não adiantou? Aqui vai sair um sabão muito bonito O nosso sabão de sal já é lindo Né? Ele não vai Esse aqui não vai amaciante É o sabão de sal mesmo Sabão puro É o meu sabão de sal Então são 3 litros de óleo 420 gramas De soda caos Fens camas 99 Dissolvido em 200 ml de água Mais 150 gramas De sal Eu coloquei 100 ml de água Depois botei mais 50 Então ficou um total de 150 150 de água E 150 de sal Certo? Agora nós vamos colocar O corante Porque me pedi pra fazer O sabão de sal Colorido Vamos ver Se vai ficar roxo Tem que tomar um pouquinho de cuidado Não botar muita cor Pode ser que ele Como o outro Eu falei pra vocês O outro ele não ficou A cor Dependendo do que você coloca Ele não fica da cor que você quer Ele fica assim Colorido Mas não Esse aqui tá ficando marrom E a tonalidade Do corante É Roxo Vocês estão vendo Eu vou colocar só um pouquinho mais Porque Se colocar muito Ele não deixa o sabão Muito rígido Ele tira a rigidez do sabão Tá Então vai ficar um sabão marrom Ó Eu quero ver quando eu for fazer com azul O outro azul Deu certo Ó Vou mostrar pra vocês Só tô esperando ele secar Tá vendo? Mas aqui também foi o Eu coloquei sabão em pó nele Então pode ter sido isso Então aqui ficou um sabão De sal marrom Brown Não ficou roxo Então eu sei que pra você É bom pra vocês verem Que É Tem aquela Aquela questão das cores Né gente? Se misturar amarelo Com isso Azul Aquilo outro É muito bom a gente também Saber dessas coisas Né? Que pode não ficar da cor que a gente quer E também o corante não é ideal Que a gente coloque muito Pra não achar roupa E também Pra que ele não deixe o sabão Menos rígido Tá? Porque a tendência é esta Então eu vou dar uma batidinha agora Com o mixer E já volto com vocês Tá? Ó Vou mostrar aqui a vocês o mixer E nós vamos ter um sabão marrom Gente Marrom Chique Gente Ó Ficou um sabão Marrom Sabão de sal Geralmente é branquinho Né? Então esse ficou marrom Gente Caiu uma pluma Por isso que fez esse barulho Minha pluma é pesada Sabe? Onde ela se chama colher Por isso Então vou colocar nessa forma aqui Maior Ó Deixei ele ficar bem grossinho Até mais que o outro Não gosto muito de deixar assim não Mas But Não bati nem 10 minutos Gente Tá? Só pra que vocês saibam Com o mixer Pode ser com a batedeira Se não tiver a batedeira É só bater durante 15, 20 minutos Até ficar o ponto que vocês acharem melhor Tá? Porque se ficar muito grosso Não fica com Com aparência muito boa Sabão Entendeu? Eu acho Minha opinião Andréia Tá? Não tô botando regra pra ninguém não Tá bom gente? Então aqui ó É o nosso sabão de sal Colorido Só que o colorido dele O que aconteceu com o colorido dele Mas nós podemos ainda colorir ele Nós podemos colocar umas gotinhas Nós podemos fazer um mosaico aqui nele Né? Podemos fazer um sabão de sal Ainda com o mosaico Fazer alguma coisa aqui Alguma Como diz o meu Meu gêmeo Uma grafinha Finha Né? Que ele fala aqui na pontinha Da Da língua Então Vamos ver A gente dá umas gotinhas aqui ó Só pra não dizer que Não coloriu Não botou roxo Mas se a gotinha quiser cair, né? Porque assim A gotinha aqui tem vontade própria Vamos lá? Isso Vamos, neném Tinha que pegar um palitinho Que aí seria melhor, né? Não é só isso, Andréia É, gente Mosaico a gente faz assim Do jeito que a gente Acha melhor Tá? Aí se você achar Que é adequado Você fazer Dá uma puxadinha Assim, ó Ó Ó Manchadinha Pra cá Pra lá Mosaico é isso Não são esses rabiscos Que esses Já viram esses rabiscos? A gente paga A gente não, né? Que eu não pago isso Paga valores São os artistas clássicos Nós somos As artistas Dos sabones Então ficou assim Mais ou menos Só pra não dizer Que eu botei Um corantezinho Tá bom? Então um beijão Pra vocês Deus abençoe Nosso sabão E Deus abençoe Vocês também Tá, gente? Um ótimo final de semana Pra vocês Amo vocês Bom dia, gente Tô vindo aqui De resultado Nosso sabão de sal Que era pra estar colorido Mas não coloriu A cor roxa Não pegou Como eu falei, ó Continuou branco Ele é muito Bom Um dos melhores sabões Né? Que eu já Já fiz Né? Então, gente Vamos desenformar Deixa eu pegar aqui A minha Pequena Não sei se vai caber Aqui nessa forma Vamos ver se a gente Consegue já Rapidamente Ó Não ficou duro Bem rígido Primeiro, peraí Deixa eu ver Como é que tá aí A plástica Como é que tá Tá dando pra vocês verem Tá Agora só me dá Um tempo, gente Pra poder tirar uma foto Peraí Só um cadinho Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui O milagre da foto Não sei se Se eu tirei Mas eu tentei Tá? Então, gente Tá aqui o nosso sabão De sal Esperei bastante Eu ia colocar Pra vocês No dia 30 Mas Muita agitação Aqui Tá vendo? Ele ainda Mina a água Por dentro A gente tem que Tá com paninho Tá? Botando pra secar Esse sabão Esse sabão aqui Ele nunca Nunca me decepciona Ele sempre Fica assim Burinho Bonitinho E a venda dele É muito Eu digo que É muito fácil Não preciso Me esforçar Pra vender O sabão de sal Não preciso Estar Falando em nada Só pergunto assim Tem aquele sabão O bom Eu quero aquele bom Aquele que você me vendeu Aquele dia Às vezes a pessoa Nem sabe o nome Entendeu? Então eu tô fazendo Barras assim Agora maiores Tá? Ficou um sabão de sal Tipo mosaico Né? Porque ele não coloriu A gente colocou A tinta Tá? Então a gente vai Colocar aqui Na bacia Pra mostrar Pra mostrar Pra vocês Porque eu gosto De deixar ele secando Curando ainda Tá? Mas eu espero Que vocês Gostem Era pra ser Uma coisa Diferente Porém A cor Ou a tintura Eu vou procurar Saber o motivo Agora Vou pesquisar Pra poder Tá passando Pra vocês Por que que não pegou Pode ser o sal E E essa tintura Que eu usei Pode não ter sido Adequada Tá? Mas aqui Essas raspinhas Aqui Hoje mesmo Eu vou estar fazendo Pra vocês O Detergente Que já me Já me acordaram Já Andréia Você prometeu Fazer pra gente O detergente Dessas raspinhas Que você tira Do sabão Realmente Estão guardadas Ali Tá gente? Então eu vou estar Fazendo hoje Mostrando a você A economia Que a gente pode Estar fazendo Tá? Então quando você Cortar o seu sabãozinho Tiver aí Acertando ele Pra vender Pra passar o plástico Filme Você tira uma rebarba Ainda por pequena Que seja Eu vou mostrar A vocês Eu tenho sacolas E sacolas Que dá pra eu fazer Vários e vários Sabões E detergente Tá bom? Então eu quero desejar A vocês Um feliz ano novo Eu falei com muita gente Pelo whatsapp Não deu pra falar Com todos Né gente? Afinal são 101 mil Quero agradecer a vocês Pela marca De 100 mil inscritos Tá? Se não fossem vocês Eu não conseguiria Chegar lá Né? Lógico que Em primeiro lugar Deus Depois vocês Então eu só tenho Que agradecer Tá? Muito obrigado Que Deus possa continuar Apensoando vocês Nesse ano de 2019 E ó Consciência Sempre Jesus sempre Paz sempre Tudo de bom pra vocês Tá? Beijo enorme Amo vocês Amo vocês